Fala galera, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é sexta-feira, dia 3 de dezembro, agora são 11 horas e 30 minutos. Nesse momento a nossa bolsa está registrando uma baixa de 0,3%. Os Estados Unidos fizeram um ataque no Irã e acabou com a morte do alto comandante da guarda revolucionária. Isso está provocando muita tensão mundo afora, as bolsas ligaram o pisca-alerta, estão caindo. Já provocou aumento do barril de petróleo, elevação do dólar e isso tem provocado consequentemente também a baixa da nossa bolsa hoje. Mudando um pouquinho de assunto, como eu prometi para vocês no vídeo de ontem, que assim que fosse possível eu ia fazer compra de mais ações da Tecnisa, porque é uma empresa que eu acredito, eu sei que algumas pessoas não gostam da palavra aposta aí quando se fala investimentos, mas de fato não é uma aposta. Mas é uma ação que eu acredito que vai crescer e se valorizar bastante nesse ano de 2020, devido a esse momento bastante positivo e favorável do setor da construção civil. Então eu vou colocar o vídeo na tela, é bem rapidinho para vocês poderem acompanhar. Então aqui são as ações da Tecnisa, nesse momento estão sendo negociadas a R$1,96 para quem quer comprar e R$1,97 para quem está querendo vender. Eu vou fazer a aquisição de mais 500 ações, colocando a minha assinatura eletrônica e vou mandar executar a ordem. Ordem enviada com sucesso, mais 500 ações da Tecnisa. E com esse valor que está sobrando, de R$453,16, eu vou fazer a aquisição de mais 12 ações da Centauro, o valor da ordem vai dar R$452,04, vou colocar minha assinatura eletrônica e vou mandar executar a ordem. Então, com essa aquisição eu passei a ter 900 ações da Tecnisa, eu já tinha comprado 400 ações pelo valor de R$1,66 e com a soma de mais essas 500 ao preço de R$1,97, agora o meu preço médio está em R$1,83 e eu pretendo aumentar muito mais ainda a minha posição e sempre que eu for aumentando, eu vou ir compartilhando esses vídeos com vocês. Já na Centauro, eu tenho 120 ações ao preço médio de R$30,91, eu já falei algumas vezes isso aqui para vocês, me vou falar de novo, que desde que eu comprei as ações da Centauro, tem sido só alegria, para mim ela é uma empresa maravilhosa e que eu pretendo aumentar muito também a minha posição nesse ano. E para a gente poder finalizar o vídeo, quero dar um destaque para as ações da Card System, que nesse momento estão sendo negociadas a R$13,53, estão tendo uma valorização de 3,3%. Vocês que me acompanham diariamente, sabem que eu tenho falado dessa ação desde a casa dos R$9,50, R$10, que é uma boa ação, que tem bons fundamentos, que vale a pena a gente colocar no radar. Eu mesmo, se eu tivesse mais dinheiro disponível hoje, eu faria a compra dessa empresa tranquilamente para longo prazo, porque eu acredito que é uma ação que vai também crescer muito esse ano e vai ter uma forte valorização também com esse momento muito positivo que está passando a nossa economia. Pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado das informações do vídeo. Lembrando que todo o conteúdo não é recomendação de compra ou de venda das ações. E eu quero deixar um abraço para os nossos amigos Everaldo Santos, de Limeira, São Paulo, para o Ailton Novaes e para o grupo de investidor iniciante, o Sebastião Francisco, de Jaboatão dos Guararapes, o Sérgio dos Santos, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, para o Rogério Ribeiro, de São José dos Campos, São Paulo, para o Rogério Ribeiro, de São José dos Campos, São Paulo, e para o Cristiano Moreira, que é aqui da cidade de Guarapari, no Espírito Santo. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Desejo a todos vocês um excelente final de semana e bons investimentos, galera!